Eu vou falar então com o Clebson Lustosa que vai trazer informações agora do time do Autos que acabou de chegar em Teresina. Clebson Lustosa, mais uma vez, boa tarde. Novamente, Joelson, boa tarde pra você, pro Didi e pra todo mundo que acompanha o Jornal do Piauí. Como falamos, Joelson, o time do Autos desembarcou por volta de 11h30 da manhã. Os jogadores estavam animados, bastante satisfeitos com o resultado contra o Náutico. Já o técnico Valdemar Lemos também parecia estar satisfeito, disse que estava satisfeito com o desempenho do time do Autos, o time do Jacaré, que levou aí essa partida, terminou empatando contra o Náutico, os dois a dois. Em relação, Joelson, à expulsão, ele disse que o time é como se fosse uma família. E os jogadores são como se fossem filhos. Pra ele, todo pai não vai gostar de ver um filho numa confusão, claro, que vai defender. Vamos acompanhar o que é que o professor Valdemar Lemos falou acerca do jogo, as chances criadas do time do Autos em relação a essa expulsão. Foi um jogo que nós conseguimos fazer muito bem, cumprir tudo aquilo que nós queríamos e pensávamos a respeito da partida. Mas isso aí foi um ponto muito bom da nossa equipe, de manter a tranquilidade, não perder o estilo de jogo, não perder a nossa formação, que isso eu peço muito a eles, e depois saber jogar e correr atrás desse placar adverso. Você convive dias inteiros com pessoas, vê as pessoas serem agredidas, maltratadas, isso porque até foram também treinadas pra isso, mas a minha intenção de ter entrado no campo, por exemplo, fui direto ao árbitro e falei com ele pra gente evitar briga e até talvez não acontecer coisas piores. Mas quando eu me virei pra os jogadores e fui tentar contê-los, eles falando que o nosso também seria expulso. Então achei uma coisa errada e aí reclamei com eles. Então acho que a partir daí eles tomaram a iniciativa de me expulsar, então não achei correta a expulsão do nosso jogador. E a minha também ficou a critério dele e eu acho que fiz o que no momento cabia, apesar de já ter falado pra eles que eu vou pagar minhas flexões de braço, que eu errei e eu vou pagar minhas flexões de braço hoje à tarde. Como vocês viram aí, o professor Valdemar muito sereno, como sempre, né? Joel, se eu perguntei pra ele quem seria a pessoa a substituir ele no próximo jogo do Autos, que é contra o Bahia, quem era a pessoa que ia ficar ali respondendo pelo time na beira do campo, mas na beira do gramado, mas o professor não quis entregar o jogo e não falou quem é a pessoa que vai substituir ele no próximo jogo contra o Bahia.